Então pessoal, parece que foi ontem que eu tava aqui no lançamento do Sonic Origins, contando aquela bela história de quando eu era criança e queria ter o Sonic Saturn e o Sonic Jam e tudo mais. Hoje saiu o Sonic Origins Plus e nós vamos conhecer juntos. Embora uma cacetada de canal já tenha apresentado a novidade, eu resolvi mostrar aqui pra vocês. Porque o meu canal é piquititinho, tem uns 300 inscritos. Eu agradeço a todos. Agora pessoal, mudou já a abertura. Pessoal, quanto tá o dólar? Porque se bem me lembro, esse jogo, essa, esse aqui era pra, custava 9,90 dólares. Ah, não botei a vírgula. É, pela conversão direta seria 47,35? Tá. É porque essa porra aqui custou 52 reais. Pô, a loja da Steam tá mais caro do que o câmbio oficial, hein? Sacanagem. A Steam sempre baixava o preço ou alguma coisa assim. Bom, dentro das novidades, se bem me lembro, era jogar com a Amy e os jogos do Game Gear. Na verdade, na nossa realidade aqui, são jogos no Master System, né? Então, vamos ver. Onde é que estão os jogos do Game Gear? Ae! Me deu todos os requisitos para revelar a ilustração completa. Depois eu vejo isso. Vamos ver aqui... Esse foi o meu primeiro jogo que eu joguei de Master System, quando minha mãe comprou meu primeiro Master System pro meu irmão, pra mim, e veio o Sonic na memória. E a gente dizia que o Sonic tinha que comer as argolas pra salvar a bruxa. Tinha uma história dessas, a gente não sabia porra nenhuma. Esse aqui vem um pouco depois, porque a segunda fita foi Monica no Castelo do Dragão. Ah, esse aqui é bom. Eu tinha um vizinho que tinha esse jogo aqui, e toda hora eu queria emprestar esse jogo, porque eu não tinha. Esse aqui é o Sonic Transformers da época. Sonic Spinball. De Mega já era uma bosta. De Master System, então. Esse aqui eu não joguei. Esse aqui também não joguei. Por que que tem duas versões? Modo Competitivo, né? Eu já disponímos um bom ano do Atalho no alto de novo. Esse aqui é o Spy Patrol. Eu joguei alguma coisa depois da era dos emuladores. Esse aqui eu não conheço, já ouvi falar, mas dizem que era uma bosta. Esse foi o último Sonic de 8-bits oficial, lançado só pra Game Ease. Só que no Brasil a Tectoy lançou a versão pra Master System e fez a adaptação. Puyo Puyo do Ocidente. Depois eu vou ver isso aqui. Pessoal, como esse jogo aqui é focado no... No jogo de corrida do Sonic, que é o Sonic Transformers, eu vou jogar esse aqui primeiro. Vamos dar uma olhadinha aqui. High-tech audio. Vamos lá. É start. É start? Não é start, não. Qual que é o start? Eu acho que tem dois botões. O B... É dois botões. O B é o 2 e o A é o 1. Eu acho que é isso. Como é mais difícil, a gente é o botão 2 e o botão 1. Bom... Como é que eu mudo aqui? Vamos botar Ard, porque eu sou picudo. Aqui é um som de teste. Mas você aperta o botão B e troca o som. Bom... Vamos... Chaos. Vamos jogar com a Amy, porque a Amy é a estrela desse jogo aqui. Já que ela... Os outros... Ela é o personagem que foi inclusa nos jogos de Mega Drive. E... Começou e apertei errado. O acelerador. Será que isso aqui tem Drift? Espera aí. Espera aí. Como é que freia? Cara, não gostei. Cara, não gostei. Uau! Vamos fazer o rank disso aqui lá na comunidade. Lá na comunidade de Sonic Racing Games. Vou propor o Night Cat fazer um rank de Sonic Drift. É, será que isso aqui tem freio? Espera aí. Acho que tem. 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 Cara, se eu ficar muito tempo... Fora da pista... Ocean View! Se eu ficar muito tempo para dar pista, eu apanho. Foi o que eu entendi. É, o Amy. Eu passei de Amy, mas quem aparece segurando a bandeira é o Sonic. Faz todo sentido. Oh, que humilhação! E esse foi o primeiro Bump das histórias do Sonic Racing. Uau! E ataca! Ah, não! Tô perdendo a sanidade. Eu vou quebrar o controle. Eu só não quebro o controle porque eu perco a sanidade, mas não tenho dinheiro para comprar outro. Você já deve estar me xingando aí. All Star! Vai, vai. É, o Sonic aparece segurando a bandeira porque ele foi o vencedor. Ai, está tristinho. Está tristinho. Humilhação. Humilhação. Desaponto. Tá, não gostei. Vamos ver o outro. Quero reembolso. O que tem de Game Gear aqui? Vamos ver. Pô, a abertura não era assim. Apareceu um logo da SEG estático lá do Master System antigão. Pô, merda. E agora? Qual o Start? Start. É o Y. Start. Espero não ter que pular com o Y. Não, está certinho. Vamos lá. Vamos lá. Esse não é o primeiro Sonic que existiu, mas foi o primeiro que eu joguei. Não pulou no espinho agora. Bom, uma regra do Sonic 1 é o seguinte. Você tem que juntar 50 anéis, mas não para pegar uma esmeralda. Mas sim para a sua fase especial. Tem trenzinho? Cadê o bondinho? Cadê a argola? Cadê a argola? Cadê a argola? Cadê a argola? Não, não tem argolão. A fase especial só serve para você ganhar um continue, também conhecido como 3 vidas. Para ganhar um continue você faz o seguinte. 2 minutos? Na minha época acho que era 1 minuto, mas tudo bem. Vamos lá. Isso aqui de repente é mais difícil, não sei. Então, para ganhar um continue é o seguinte. Você tem que estourar esse monitor escrito CONT E passar de fase. Tem que fazer as duas coisas, senão você não ganha um continue. Essa fase é meio diferente do Master System, mas tudo bem. O Game Gear deve ser diferente mesmo. Se você juntar 100 anéis você ganha uma vida. Eu tentei fazer isso, mas não consegui. Só que como o Master System tem pouca memória, ele não suporta 100 anéis. Ele volta a contagem zero. Você fica sem anéis de novo. Vamos lá. Sempre me perguntavam o que que me machucava ali. Mas foi um jeito que eles arranjaram de botar um efeito de queda. Usando as limitações do Master System. Acho que por aqui tinha um caranguejo, peraí. Não? É. Não, não implantaram o Spin Dash. Pensei que implantaram. Vamos lá. Aqui tem uma vida clássica. Clássica. Isso é tão primeira série. As esmeraldas nesse jogo ficam no meio da fase. Essa seta para baixo é um checkpoint. Monitor com seta para baixo. É. Essa aqui é a mesma música da Green Hill. Sonic de Mega. Remixada para 8 bits. E foi reaproveitada no Sonic Generations. A Esmeralda. Foi reaproveitada no Sonic Generations. Depois foi reaproveitada no Sonic Mania. E olha ela aqui de novo. Essa é a versão clássica. Esse lagzinho também era clássico. O Master System se peidando com os elementos na tela. Será que eu consigo sem anezinhos? Lembro que para cá tinha bastante anezinhos. Ah, na versão... Na versão de Master não tinha espinho aqui não. Se eu passasse da Asa Delta você já estava feito. Ele tinha bastante anel. Tudo bem. Vamos lá. Pegar outro continue. Eu preferi que viessem as versões de Master. Mas... Mas está bom, né? Essa aqui eu já não lembro como é que é muito bem. Ainda bem que tem dois longos minutos ao invés de um. Cadê o Conte? Cadê o Conde? Cadê o Conde? Cadê o Conde? Cadê? Cadê? Ah, você não pula em cima da Mola, não. Certo. A Mola do lado já te joga para cima. Agora eu lembrei como é que é a do Master Essa fase do Master Mas agora era bem mais fácil Continue e tava em algum canto Assim, acho que é pra cá Nooo Robotnik Eggman Agora nós vamos enfrentar O Robô Tigo Eggman Olha, o escudo fica Olha, bem me lembra Aqui embaixo tinha uma vida Só falta que isso é diferente também Deixa eu ver uma coisinha rapidinho É, uma coisa que eu queria ver Não tem período Se você perde o escudo Não tem período de invencibilidade Outra coisa que eu queria ver Se a vida volta Não, não volta Era uma tristeza naquela época Esse Sonic é diferente A vida além de não voltar Se você perde o anel Ele cai e não tem como recuperar Então vamos lá Cara, esse aqui é mais fácil Porque eu acho que no Master System Ele não dava altura É, eu devia ter deixado ele descer um pouquinho Pra te mostrar como é que é Mas é que eu já tô doido Pra provar o próximo jogo Eu vou experimentar agora O Sonic Chaos Porque eu gostava muito Na época eu não pude ter E agora eu tenho Se bem que eu tenho Desde a época que eu descobri os emuladores Bridge Zone É uma música doce Vamos lá Vamos pro Sonic Chaos Ou Sonic Tales Eu já falo Estremeza as orelhas Mesmo ouvido A abertura não era A música de abertura não era essa Mas eu sei que a Que a trilha sonora é meio diferente da do Master Mas É o Y Sonic ou Tails A animação também não era assim Eu queria que fosse o do Master Por causa da nostalgia Opa Apertei Start Vamos jogar com o Sonic Porque o Tails é o Vamos dizer assim O modo fácil Todo mundo chama de modo fácil Porque o que? O Tails não tem Space All Stage Com o Tails você não pega Esmeralda E consegue um final bom Independente de pegar Esmeralda ou não É o seguinte Aqui pra pegar Esmeralda São especial os Tails Aqui já tem Spin Dash Acho que é o primeiro jogo de Master System O Sonic que teve Spin Dash Eu acho que tinha alguma coisa aqui por baixo Não, eu quero Invencibilidade Bom Pra chegar no Special Stage Você tem que pegar 100 anéis Vem, vem, vem Aí você entra no Special Stage Pra tentar pegar uma Esmeralda Então vamos lá Vamos juntar os 100 anéis Esse aqui é a bota de velocidade Não, de voar É o foguete Eu lembro que tinha uma fila de anéis nessa fase Mas sei lá Será que deve ter uns 30 anos que eu jogava isso Então não vou lembrar agora Acho que esse aqui é o jogo mais fácil do Sonic que tem Porque Eu lembro que tanto eu quanto meu irmão Zeramos na primeira vez que jogamos Ai, que sustão Aliás, zeramos agora Ah, eu vou perder Nós dois zeramos na primeira vez que jogamos Agora Com todas as Esmeraldas É outra história Eu não posso passar sem Antes de pegar os 100 anéis Eu tô com medo do caralho De cair no espinho E cagar tudo Ai, mamãe Mamãe Essas são as emoções que os 8-bits nos proporcionavam Acho que aqui que tá a fila de anéis Vamos lá Não, pra cá Aê, a fila Special Stage Vamos lá Ah, a música do Special Stage também é diferente Bom, aqui são os Special Stages Tudo que você tem que fazer É pegar a Esmeralda Essa aqui é fácil Mas na maioria das outras Você vai ter que Passar um bocado Passar um novo bocado Pra pegar a Esmeralda Lá no final Esse aqui é só ir reto mesmo Voando Caraca, eu sabia Tudo isso aqui de cor Enchi o co de anel Com isso aqui Ó, aí viu Aí agora volta Você sabe que tá ali Eu podia ganhar uma vida Cada anel grande desse aí Vale 10 anéis Era pra ter uma musiquinha aqui também Eu ganhei um Continue Não lembro como é que faz pra ganhar Continue Acho que tem que Trar 50 anéis Nas Special Stage Os Sonic Cails de Master System é o seguinte Tinha Os monitores de velocidade E os de voar São muito parecidos Então nunca sabia qual era qual E quando eu pegava o de velocidade Não sentia porra de diferença nenhuma Não sentia porra de diferença nenhuma E convenha E... É o seguinte Ai merda É o seguinte Eu lembro que no Sonic Cails do Master System O monitor de velocidade também não tinha uma música Você pegava E era como se não acontecesse nada E eu... Não vou destruir outro da Jiniki desse não Porque... Eu tô com medo de sim Acredito! Acho que eu vou me matar E pegar de novo Não, 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 não Vem, vem, vem Devido às limitações de Master System Não tinha memória Pra botar Sprite do Sonic rodando nessas... Nessas pistas Então ele substituído pelo... Pelo Sprite dele... Dele rodando Fazendo o Spin Dash Diferente do que acontece no Mega Drive Saiu Ai 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 Tá me dando um trabalho Queune Será que tem modo Nutela, aqui? Tipo, save state alguma coisa Tem tipo um save state aqui Mas acho que é só um slot É, essa é a Nutelice O jogo já é fácil, ainda mais que o Nutelice Caraca, olha quantos anexatos, é molinha, é molinha para ajudar Vamos lá, quase lá, quase lá É só manter o foco no foco, aqui está com cara de ser o fim da fase Uh, gelespinha Ai, que medo daqueles foguetinhos Daqueles insetinhos que ficam parados Ah, anexinhos, anexinhos E o ponto de cima aí que vai levar Ah, não quero passar de fase Ih, que bosta É, não tem mais anel Vou fazer o seguinte Eu vou fazer essa fase de novo e tentar pegar os anéis Consegui, pessoal E sem anezinhos Nada vai impedir que seus sonhos se realizem Então vamos lá Esse aqui eu sei que elas Ué É Ai, não acredito Essas primeiras são as mais fáceis A partir da terceira já começa a ficar cabuloso Ah, será que está com um put-lag aqui? Não está pulando? Só 18 segundos Mas eu lembro que tinha um reloginho Tá, e aí, agora O que que eu faço? O cara não está pulando Está um put-lag cabuloso, será? Então era aqui Uh Uh Vamos só enfrentar esse chefe aqui Aí eu vou jogar Sonic 3 Knuckles com a N Era meu jogo favorito na época Outro que eu alugava toda semana na alocadora Vamos lá Espera aí Esse chefe é meio difícil Então só um sentimento Eu preciso de concentração Espera aí, rapidinho Espera aí Isso pra caralho Uh Suei, rapaz Não cabe a palavra Continue ali Que engraçado A tela do Game Gear é pequenininha Ah, essa música também é diferente Aí não dá A tela principal o que? Do jogo? Não, não, não Ai, meu ouvido Puta merda Catálogo de jogos É claro Modo aniversário É o modo Nutella Então vamos começar Será que aqui já aparece pra jogar pra N? Sonic 3 Knuckles and N Tudo com todas Ó, já tem a N ali Ó, maneiro Já zerei com Sonic Com Knuckles Ah, não zerei com Tails não Precisão de zerar Tails e N Só N Só Sonic Tails Knuckles Tails e N Várias combinações Pra tentar um fator replay Vamos lá Ué A Mega era tão mais fácil Só hein Eu gosto de sozinho A Amy estava chegando na ilha Tá fazendo não sei o que E tava chegando na ilha Ei E pousou o tornado Aí ela foi andar na ilha Cadê o Knuckles? Ué Cadê o Knuckles pra roubar as demeraldas? Então O pulo O pulo duplo dela Aciona o martelinho O cachorro É o pico-pico, mano Bom, vamos pro primeiro Space Outstage Será que tem Super N? Acho que tem, né? Seria uma puta sacanagem Se não tivesse Vamos lá Vamos lá O modo aniversário É o modo Nutella Do jogo O modo Nutella Você tem vidas infinitas E se você perdeu Uma Special Stage Você pode tentar de novo Usando só uma moedinha Olha só Vou te mostrar Perdi Eu tenho 475 moedas E só preciso usar uma Pra tentar de novo Agora eu tenho 475 Então como é que eu consigo Essas moedas É simples No modo Nutella Ou modo aniversário Você não Você não pega vida Você não tem vidas Você tem moedas Então os monitores de vida Te dão moedas E com essas moedas Você pode comprar itens Lá no museu Animaçõezinhas Essas coisinhas aí Que os fãs gostam Vou gastar tudo aqui Tentando pegar A Emerdod Se você conseguir um Continuir aqui Você ganha 3 moedas Então vou tentar Fazer o Perfect aqui E já vou fazer Pera aí O Perfect te dá 50 mil pontos E acho que eu continuo Não, pera aí Se você juntar 50 anéis Na fase do Ganhei 3 a 3 moedinhas E se você juntar 50 anéis Se você juntar 50 anéis Nesses Space Outstakes Você ganha Que continue também Ou melhor 3 moedinhas O que será que esse Pico-Pico faz? Mas acho que ele tem um alcance maior Pera Rapazes lindos Vou tentar Pegar pelo menos Um Space Um Bonus Stage Não confundir com o Space Outstakes O Bonus Stage é pra Pegar escudos Moedas E dá pra juntar muitas moedas E pegar escudos maneiros Como o do Raio Esse é o vermelho O vermelho é o meu favorito Esse aqui Dá pra pegar muita coisa Aqui já foram 10 anéis E uma vida Quando eu consigo Super Sonic Super M Super M Então isso aqui é uma farra Juntar mel pra caramba Esse aqui é o meu favorito Imã de anéis Cuidado pra manter ele Não! Quero chegar aqui Aqui você ganha uma vida Uma moeda no caso E esses Itenzinhos de moeda Eles vêm com 80 moedas Não com 10 Moeda não Anéis Vêm com 80 anéis Não confundir anéis com moedas Cada monitorzinho desse Esse tem 3 moedas Ai o Eggman Tá atacando a ilha Tá pegando fogo Então vamos lá Eu prometo Prometo que esse aqui Vai ser o último Especial Bônus Stage Só vou mostrar pra vocês Talvez pode parecer Meio maçante Eu sei Mas pelo jeito Vai ser rapidinho Porque eu só tô fazendo Merda aqui Cara, isso querem Porque querem Me tirar o raiozinho Quero chegar lá em cima Quero chegar lá em cima Pra farmar moeda Pra comprar item no museu Ah, perdi Ah, perdi Aí ó Cara, vou comprar o museu inteiro Tem o meu próprio museu Vamos lá Continuando a aventura Eu acho que tem um argolão Eu chamava de argolão Um janelzão Vamos tentar fazer o perfect de novo Vamos tentar fazer o perfect de novo Contar os janetes que você ia pegando E aumentando umzinho Aqui eles contam o contrário Quantos faltam pra você pegar na fase E conseguir o perfect Mudou Isso mudou pra melhor Porque agora você pode Seguir tranquilo Sabendo que pegou todos os anéis E não Precisa ficar caçando perfect Ué Tô perdido O que que houve? Ai caralho O que que houve? E tem que tomar cuidado Que ainda não Tem uma caralhada de anéis Pra pegar ainda Ah não conseguiu o perfect Puta merda Tomai teu pobre Mais umas moedinhas Thinko a pego Fantástico a cavar Yes Acho que eu vou por baixo, correndo risco de perder o raiozinho por causa da água. Mas eu bem me lembro que nessa fase aqui eu já pegava uns 4 esmeraldas. Olha o réu aí pulando. Acho que tem uma bolha por aqui, peraí. Um escudo bolha. Ah, merda! Cadê o escudo bolha? Bom, não tem escudo bolha, mas lá em cima já tem outro raiozinho. Eu sei que eu fosse virar 4. Caminho do Knuckles. Se só tirar por baixo eu afundo. Tô sua aí. Muita, muita moeda! Aqui já tem mais um argolão. Aqui eu vou tomar cuidado pra não perder o Perfec. E aí? Aqui está o Perfec. E aí? Agora eu vou tomar cuidado para você. Mas até agora eu vou colocar o Perfec. O que é isso? Que lambança, hein. Peraí, deixa eu tentar corrigir aqui... É esse aqui que eu tenho que pular. Aê! Vamo lá. Quatro moedinhas. Um de continuo e um de vida. Quer dizer, três de continuo e um de vida. Hora de perder o escudinho. Ah, sabia que tinha... É, em algum lugar... Uau... Três moedinhas. E não, só uma. É vida. Literalmente. Aqui, acho que é a parte do mundo. E não é, não. Significa que tem alguma coisa aqui em cima. Peraí. Aqui. Esse aqui é o melhor. A pena que não dá nada. Vem cá! Ah não, tem que abrir. Aqui tem que descer a água. Aqui tem um botão igual lá de cima. Aqui eu vou entrar só pra mostrar pra vocês. Não vou ficar muito ruim. Esse aqui eu não gosto. É só moeda. Quer dizer, é só anel. Não tem itens. Se você juntar cinquenta anéis, você ganha um continuo e, no caso, três moedas. Não vou ficar aqui não. Foi só pra mostrar. Tem como saber qual item, qual tipo de bônus espelho você vai entrar pela cor das estrelas. A vermelha é aquela que eu entrei antes. Fiquei aqui por baixo. A amarela é essa aí, ruimzona. E tem mais uma, que é a branca. A bônus stage que vem é baseada no número de anéis que você tem quando pula no checkpoint. É uma conta meio cabulosa que eu não lembro bem como é que é não. O que é que tem que fazer? Moeda é moeda, né? É fudeu. Ai! Ai, meu cu. Ai, meu cu. Ai, meu cu. Aqui tá o próximo special stage. É isso aí. Um pouquinho... Tenho que ficar de olho aqui que eu não lembro bem... Pra não perder o Perfect nessa... Acho que é pra cá. Agora vai vir... Um montão de bolinhas azuis. Aqui tem muita, mas muita moeda mesmo. Muita, muito anel. Tô fazendo confusão com vocês. Agora lembrar o lado que tava. Aqui está. 4 esmeraldinhas pra nossa coletânea. Nós 4 moedinhas pra comprar item no museu. Vamos lá, hein. Lute como uma garota. Ai! Nossa! Nossa! Agora é correr pro final. Tem mais esmeralda não. Até onde eu sei! Viu? 80 anéis. Mais 80 anéis. Mais 80 anéis. Seria agora. Agora... Vou enfrentar o Eggman! Mas antes... Porrer do Bombardeio. mieh,mieh,mieh,mieh,mieh,mieh,mieh,mieh... Acho que aqui dá pra dar duas! Isso! Eu devia ter pego o foguinho, acho que o foguinho evita esses tiros, ai, mais duas aqui e foi, você vê que esse aqui é o estilo da M classicão mesmo, aquele infantil, ô Nutra, você ta ai, por que você não apareceu no começo do jogo? Bom pessoal, tem isso, deixa eu dar um pulinho aqui nos outros jogos para a gente terminar, deixa eu ver no Sonic CD como é que deve ser, Game Start, Time Impact, aqui está, eu só conclui com o Sonic, tem que completar com os outros também, Eita, é isso, pessoal, obrigado ai por conhecer a minha nova coletânea de jogos do Game Gear, a gente se vê por ai no Sonic Transformer, ou no Puyo Puto Tec, até mais, valeu! Tchau, tchau, tchau!